Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o TheHobst, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreva no canal, e hoje vamos fazer aqui uma jornada, gente, vai ser longo o vídeo, tá? Então vai ser mais ou menos uns 40 minutos aí, mais ou menos o vídeo, a gente vai estar mostrando aqui a jornada do Stalker, né? Então a gente veio a Jade, as armas, e com isso nessa expansão veio sombras de Jade, tá? Pra você ter acesso à sombra de Jade, você vai ter que fazer a jornada Nova Guerra, tá? Tem que fazer a nova guerra, belezinha? Bom, gente, não fique com preguiça, não faça as jornadas todas, tá, gente? Porque isso aqui é muito interessante você conhecer a mecânica do jogo, tá? Então eu tenho aqui a nossa sombra de Jade, com isso, gente, eu vou liberar o quê? Eu vou liberar esse novo Airframe aqui, chamado Jade, tá? Eu não tenho ideia dela aqui, tá? Jade e suas três armas. Não lembro qual é o nome das armas, mas a gente vai liberar aqui, e vou mostrar onde ela está farmando. Show? Então, antes de mais nada, né, deixa o like no vídeo, e faça o live, ó, gente. Antes de mais nada também, ó, a gente vai ficar longa isso aqui, convidar você a participar das nossas lives, a partir das 18 horas de segunda a sexta, tá? Na Twitch. Sabe domingo às vezes. Belezinha? Bom, então vamos aqui a nossa jornadinha, e aí vamos curtir um pouquinho dessa, né, como que foi a história do Stalker. Beleza? Vai ter spoiler aqui, então fique esperto aí. Show? Vamos lá. Olha lá. Lutando para entender o segredo mais antigo e profundo do seu passado, o Stalker se alia a inimigos mortais e um caminho turbulento para descobrir a verdade e evitar uma perda inestimável. Ocorreu. Beleza? Vamos começar aqui. Ó, então tá dizendo assim, ó, a jornada de Jade leva normalmente 30, 40 minutinhos para ser concluído. Durante esse período, você não poderá participar de nenhum outro conteúdo. É só colocar sombras aqui, tá? E bora. Ih, vamos conhecer aqui a jornadinha. Ó, nave legal, hein? Será que você vai ser a Siskin que vai estar disponível para a gente? E vou aumentar um pouquinho só o áudio, tá? Como ninguém vai comparar. Qual é a primeira parte aqui? Ó, o nosso Excalibur. Olha. A Jade. Defendendo o Stalker, ó. Ó. e cordas, e cordas, e colegas lourdes. Por que não era você? Ela salvou a trilha. O que eu estou a fazer? Eu vou fazer o que eu estou a fazer. Eu vou deixar o que eu estou a fazer. Vou ver se eu consigo aumentar o áudio. Vou deixar um pouco mais alto. Só vou curtir a música. Depois eu vou atuar normal. Vou deixar aqui num 5, vai ficar um pouco mais alto. Mas só depois a gente baixa. Beleza? Siga os rastros. Não, siga as penas. Pena? Isso é uma pétala. Não, siga as penas. Ela está morta. Ela está quase fechada. E você nunca vai aprender por esse malignão. Um slobber que escolhe o desespero de você. Você sabe quem ela precisa. Você vai deixar ela se derrubar em sua desespero? Ou você vai se esforçar sua ameaça e lhe perguntar. Solidão. Essa nave será que vai ser uma skin para a gente usar? Até que legalzinho, né? Facção... Corpos. Tarefa espionagem. Espionagem. Tá, o Stalker tem uma fumaça, né? Vou cumprir com a habilidade dele. Primeira habilidade... Teleporta para um alvo e realiza uma finalização. A segunda... Todo inimigo é determinado. Terceira... Continua uma sombra. Que é a de todos os seus escuros da visão dos inimigos. Tornando o Stalker brevemente invisível. E a quarta... Tá. A gente vai usar a terceira, hein? Vai invisível. Terceira é a primeira, vamos lá. Terceira habilidade. E vamos lá, com a invisível. Aí, pronta. Só quem dele é brava, hein? Uias! Vem aí, hein? Uma missãozinha de espionagem, tá gente? Provavelmente, ele deve passar pelo... Pelos lasers também. Os do 3 aqui, ó. 3... Vai, cadê o 1? Vamos ver... Vou usar o 1 aqui, ó. Tem inimigo. Automático, tá bom? Tá, esse aqui é aquele de cima. Diante de passagem. Não tem que passar por aqui. É que eu... É que eu... É uma missão de espionagem normal, né? Não, pula. Pula, pula. Aí, ó. Bom, apertou 3 aqui. E vamos... E vai passar pelo laser. Olha lá. É, não pega, não. Pega. Pega. Oi, papai. Vai ser mais fácil que ele passar com o Ivar, hein? O bichinho vai ser bom pra espionagem se quiser jogar com ele, hein? Como nós apenas perdemos o significativo de reservas de Platinum. Bom, vamos ver. O arco dele. Né? O arco e... E a faquinha? A faquinha. A faquinha. Vamos tocar com o arco. Seria interessante o arco, hein? Uma vez que você pega a primeira vez. Que é mais fácil com ela. Um minuto. Não tem nem frio. Vamos lá. Um minuto. Ok, pula. Moisés, que é um minuto. o bicho tá com a minha boa hein, usou 3 de novo e voltou invisível será que ele vai fazer tudo automático assim rapaz, se ele fizer sempre automático hein essa parte de decodificação, rapaz seria o rei da espionagem rapaz não tem nem como você falar que você não gosta de fazer espionagem, é que facilidade com ele tá fácil, aí tá por enquanto aqui, tá suave na nave bom eu tô aqui numa continha gente, minha conta é maestria 10 tá, então eu tenho 3 contas numa frame uma maestria 30 tá, então vou mostrar aqui, não vou mostrar, e essa aqui é uma conta maestria 10 tá eu só jogo pessoal de normais, não jogo nenhum prime nessa conta segura avião, nossa, são 4 missão, olha o que eu vi tá bom que ele pode passar pelos laser cara, e rápido dá tiro é, vê se não falha nenhuma né, porque se falhar uma, provavelmente vai dar zica porque ele é fácil de fazer com ele mas eles lutam para que a tropa fique de olho mas mantenha a distância tá com medo do Stalker? não é carinha bicho invisível desse com o plano desse bruto? é eu sou? entendo! esse é o capitão Zedro, o primeiro em serviço ao parvos quem você seja, se senta seu ação não serão toleradas olha, os laser não pegam nada nele é que boa hein foram 4? foram 4, foi rapidinho a gente consegue fazer em meia hora, vocês vão ver né mas vou tentar acelerar o máximo possível tá gente porque, assim, acelerar assim os pulos né não tem drop mesmo né, então é só... vamo lá primeira parte feita quantos partes deve ser, vamo ver, vamo ver quantas partes tem de missão pra... MENSE Daí, está aqui eu li pousse dê o bioplasma a ela com o bioplasma para ela opa AI guatinha Urb Sailor vamo ver o bosch Você vê que é inútil, agora somente ela pode ajudá-la. O Teno, enfrenta a Fera em seu próprio covil. Você conhece o caminho do antigo. O cara quer tapar o que está na casa dele. Coragem. O outro. Acabou, né? Droga, sinal perdido. Brigaram. Caiu. Deixaram o Stalker bravo, vamos lá no Stalker. De novo Stalker, espera aí. De novo, vamos lá para a segunda missão, né? Segunda missãozinha do nosso Stalker. Será que no futuro vai dar para poder jogar com ele, rapaz? Como o Oxfrey, buildar tudo. Que bicho é bom para a espionagem, hein? Ixi, Torontena. Operador, você desativou a segurança? Opa. Oi, oi, oi. Ah. Operador? Operador? Amron? Helmin. Sai, 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 sai. Ah, tem que ver a porta para abrir e como ele passar? Ah, miserável. A porta sobe quando ele passa, eu não consigo entrar. Espera aí, deixa ele passar lá. Passa, sai, sai. O último cara que tentou me encaixar com a espionagem, as coisas não foram tão bem para ele. Estou tranquilo, Operador. Operador! Espera aí, Ortiz. Eu não acho que ele está aqui para uma luta. Você não acha que ele está aqui para uma luta? Você? Você não acha que ele está aqui para a espionagem? A espionagem. Por que? Você odeia Warframes? Apenas... É esse... Como... Você... Oudis, não tem nada que se esqueça de sua sanidade... Neste momento... Tudo bem, eu vou ajudar... Para eles... Quem é que eles são... Tem ajuda para ele? Sauron... Será que foi Sauron que já foi... Foi os... Humanos? É estranho... Um poder de Warframe deveria durar para sempre... Mas algum fator adicional está treinando ela... Eu não posso determinar o que? Nós não podemos deixar ela morrer... Para restaurar um poder de Warframe... Oudis sugere... Você se torne para a matéria base... De qual os Warframes são feitos... A infestação... Vá! Infestação... Infestação... Hum... Origens dos Warframes... Bom, você viu que ela e o Stalker, né? A Jade e o Stalker... Já foi ali... Já tiveram um cacho, rapaz... A Infestação é uma tarefa da jornada... Ancestral... Vamos usar o Doido aqui... Vou usar a Peixeira! Tem que segurar energia pra quando chegar lá perto. Meu, a arma dele é muito forte, cara. Um... Derelicto! Um dos antigos Horus da Eris. Find me a Cargo. Eu quero saber o que está procurando. Ele está procurando nosso Juggernaut. Bom, vamos assistir um pouquinho, hein? Na cabeça dele. É, na cabeça dela acertar a canoa. Vai ter o X. Vai precisar mirar mais para a cabeça dele, tá vendo? Fica invisível, né? Se não... Não, entrou a vida dele. Uia! Ele matou os bichinhos pela vida. Ele matou os bichinhos pela vida. Ele matou os bichinhos pela vida. É isso que eu tô fazendo? Foi tudo bem, cara. Ele matou a vida, não sei porquê, mas... Eu acho que ele... Eu acho que ele é ruim, cara. Eu acho que ele é ruim. Morto? Ui! Eu tô tudo bem brava agora. Eu acho que ele é ruim. Ele ativou lá, mas... Eu vou usar só a 2, ó. Ah, essa flecha aqui, ó. Tá dando vida pra ele. Tá dando vida pra ele. Ele ativou. Ele ativou. Ele ativou. De cromo. Tomou uma piaba ali daquele bicho Tomeu veneno Não, pelo menos se você morrer, não se preocupa que você volta Ainda é menos mal A ideia foi boazinha, porque a gente morre com a receta Não, deixa o pessoal feliz, se morrer da missão, não se preocupe que vocês vão continuar Vou fazer uma missãozinha de espionagem, uma de extermínio e essa aqui de assassinato Deve ser muito longo não, porque já estamos com mais de 20 minutos Deve ter menos que a metade agora Vamos procurar de novo O estado dela é grave Podemos dar a ela, mas alguns minutos Mas não se fizer assim Tente Você não entende? Seja ela o que está treinando ou está progredindo E ela não está resistindo Tente 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 Ah, a bichinha está preenha Ela está preenha, rapaz Ah, o Sorin O Sorin era ele, hein? O nome dele, o Salker Pressione para cronometrar Opa, peraí Mais espaço Ah, tá Dá um pulso, né? Vou dar barra de espaço, gente Aqui, ó Na bolinha Bom, meu personagem é verde, né? Será que ela se foi? Ela se foi Ou não? Não Não, ela se foi mesmo Não, não Não sei se ela está morrendo Não, ela se foi Ela se foi, ela se foi O Salker agora virou pai, hein, rapaz Olha Verde, rapaz Verde e branco Como merense Aí sim Ó O Salker foi no verde Agora, hein? Pegou energia Ela se foi mesmo Ela desapareceu Aí sim Ninguém ficou bruto, hein? Hein? Agora o bicho ficou bruto, hein? Uau Olha a arma dele Deixou o sal quebrado agora Nossa Uma boa poderosa, rapaz Olha Ele está ficando Olha Rapaz Que arma forte do caramba Está chegando symptoms A segurança não se torna a segurança. Tendente. Brasileiro. Alcance bruto essa mateiga, vai. ó oi sabe a cara bicho bravo agora Vamos lá e sal, que brava desgraça. Não, 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 cancela não. Ah, quase pulo candecine. Eita. Eee, olha isso. Eee, help fly. Eee, olha isso. Eee, olha isso. Stalkerzinho, rapaz, olha aí, olha. Vai ter outro personagem, cara? Será? Stalkerzinho, rapaz, eu acho que é o Babyteno. Eu acho que é o Babyteno, rapaz. E eu tô achando que é o Babyteno. Quer ver aqui, ó? Eu acho que, eu acho que é o Babyteno. Cê sabe, né? Cê sabe, né? Mas é isso. Foi aqui que nasceu o Babyteno. Ó. Cê sabe que nasceu, hein? Cê sabe que é o Babyteno? Cê sabe que é o Babyteno, rapaz. Eita Fui aqui que nasceu o Babyteno, rapaz Babyteno, cara O pai do Babyteno é o Stalker Caraca, quem diria, Babyteno Que o seu pai é o Stalker, nem imaginava Rapaz, Babyteno tem um pai, rapaz Eu achei que ele ia ser do Brejo, não Nossa, terra Você vai ser pai, Stalker Você vai ser pai, Soren Mas... Ah, Legend Descobriram Oh, rapaz Lembra ali? Vamos ver os tênus Olha Esse aqui, cara Tá fazendo jornada nessa parte aqui, né? É, rapaz O grande A grande descoberta Você sempre cuidará de nós, não é? Dá pra dar nome nele? Escolha o nome Escolha o nome Quem sabe Quem sabe, na conta do Babyteno Mas seja zero Então aqui Proteção Ali, ó Sombra de Jade concluída Legal, hein? Legalzinho, gente Por que foi legal, hein? Bom, agora, gente, é o seguinte Como você farma a parte da Jade? A gente vai ter um tempo aqui ainda Disponível um evento, tá? Então a gente recebeu aqui Recebemos aqui Peraí Pula aqui, ó Recebemos o diagrama da Jade, tá vendo aqui, ó? E mais algumas outras coisinhas aqui Retrato, solidão, retrato, retrato Beleza? Onde você vai formar a Jade? Seguinte Isso eu vou fazer na live hoje, né? Você tem uma missãozinha aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Desse evento Mas esse evento dura 29, 28 dias Daqui um mês, dois meses, um ano Que você assiste no vídeo, vai estar o seguinte, né? A gente vai ter que fazer o seguinte Aqui em Mercúrio, tá? Tem um relay Aqui, ó Larunda, certo? Mas A missão é Urano Operação Ventre Mas Eu acho que vai em breve Ele vai mudar para Brutus Tá? Então aí depois Se mudar Porque eu não sei se vai mudar ou não Mas deve ser Brutus aqui depois, tá? Mas o importante é saber onde você pega as partes Vem Mercúrio aqui Pelo relay Larunda Vai ter um NPC Que é o Odds mesmo A gente vai trocar uns itens Pelas partes da Jade Que caem na missão É uma missão de elevador Tá? Então eu vou deixar aqui uma build Sugestiva para vocês fazendo o elevador Com mais tranquilidade Que é uma build da Nyx Nyx, puxa, puxa Tá? Deixa eu apertar ESC aqui, ó Viagem rápida, certo? Odds Aqui, ó Colocaremos as partículas voláteis da Jade para descansar no sol Fora do alcance do Parvus Granum e dos seus esquemas malignos Ele fará outra vez Parte da criação da vida Odds torce para que essa fosse vontade dela Ela morreu mesmo, rapaz Vamos recriar ela Tá? Liberar partículas vegetais Aqui a gente vai estar fazendo o que, ó? Ele tem um zero, certo? Então a gente vai estar farmando aqui as partes da Jade E as três armas que vêm com ela E também os arcanos, tá? Tem de 21 de cada um Mas você vai dropar a missão E também você vai fazer isso aqui Show! Mas aí eu faço um vídeo amanhãzinho Amanhãzinho explicando só sobre essa parte E a build da Nyx Tá? Mas eu vou deixar para o finalzinho do vídeo aqui, ó Equipamento Nacional Uma build Para vocês brincar aí com a Jade Tá? Que é a seguinte Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Tá? A Jade Buscou a Jade? Não Onyx, tá? Você vai estar usando essa ult Mas você pode andar com ela Usando esse mod aqui, ó Opa! Esse aqui Assimilate 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 Você pode andar com a ult E eu tirei a primeira habilidade E pus a da nossa Meg Vai ter um elevador Vai ter muito bicho em cima Ela puxa os bichos E você sai matando Mas isso aí fica para o vídeo de amanhã, falou? Deixa o like no vídeo Até mais Até mais Valeu, tchau! Tchau Tchau